Sejam muito bem-vindos neste canal Aulas Online, sou eu sou o professor Ramos, eu sou aqui para trabalhar contigo num capítulo muito interessante, isso de ah eu não sei, derivar, derivar, curso não damos derivada na escola, parra, você nunca mais poderá tomar isso, você está com dificuldade na derivada, porque estamos para ver o curso A Morte da Derivada, eu digo sempre aqui, que quando o curso chama-se A Morte de Alguma Coisa, é que a coisa vai morar mesmo, então nós vamos começar da base, mas que você já tenha noções básicas da derivada, certamente você vai aprender alguma coisa neste curso, esse curso é totalmente gratuito, vou lançar todos os vídeos que tenho da morte da derivada nesse canal de forma gratuita, porque isto todo mundo deve saber, não pode ser segredo, A Morte da Derivada, Vamos partir daqui, o calco da derivada por definição, e depois iremos para o calco da derivada por tabela, e por fim vamos resolver os exercícios terríveis, mano, da derivada, no calco da derivada por tabela, iremos separar em dois grupos, derivada de funções elementares e derivada de funções compostas, mano, do jeito que vamos aprender a ir derivada, ha ha ha, você vai engramar, então, enquanto roda a vinheta, dê um like no vídeo, inscreva-se no nosso canal e Dungens.